Olha, nós estamos de volta, traqueando pro Divinho. E você não vai fugir não, viu, que nós temos uma aposta, tá? Eu quero saber quando você vai me mandar aquele pix que você perdeu. Olha, eu já disse pra você que o campeonato ainda não acabou. Tem muita bola pra rolar e eu vou descontar. Olha, eu tô craque de bola, viu, modéstia à parte. E com a casa de apostas fica fácil fazer meus palpites, viu? Eu já tô ligado, não sai da casa. Além de encontrar os principais eventos esportivos do mundo, a casa garante as melhores condições e um time completo de atendimento pra me ajudar em qualquer dúvida que eu tenha. Olha, e o melhor de tudo é poder personalizar o palpite da forma que quiser. Ó, eu que não sou besta nem nada, eu aposto sempre nos artilheiros. Até tô dando essa dica pra você, porque eu gosto de ver bola na rede. Bola na rede. Agora eu vou dar uma dica pra você de casa também, ó. Outra dica. Segue a casa nas redes sociais, porque o mês tá cheio de novidades. Tem bônus e promoções exclusivas pra você sair de cara pro gol. É o mês de aniversário da casa, você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. O QR Code tá aí na tela, aponta a câmera do seu celular agora pra tela aí. E aí você vai poder entrar no site da casa e conferir todas as condições. Se cadastrando agora, você ainda ganha um bônus no seu primeiro depósito. São muitas vantagens. É isso aí, a casa do Brasil e do brasileiro se joga. Estamos de volta com um dos maiores radialistas do Brasil, Marcelo Batista. Pô, você cobria muito o campo, né? Repórter de campo. E nos anos 90, que é quando você tava em atividade cobrindo o campo, eu lembro, era a época que eu acompanhava o esporte e era porrada em todo o clássico. Porradaria. Você participou de alguma porradaria? Chegou a apanhar? Chegou a ver de perto? Não, vi de perto aquela que teve na Supercopa de Juniores, que teve no Pacaembu, entre São Paulo e Palmeiras. Eu tava lá, meu. Acho que até morreu um moleque que levou uma paulada na cabeça. De vez em... Que tinha... O estádio tava meio em obra. Não era raro notícia que alguém morreu. Se tinha clássico, alguém ia morrer. E aí... Eu lembro. Ele morreu no campo filmado. É, e eu tava lá. E aí, a hora que começou o quebra-pau, eu peguei um pedaço de pau. Eu fui pro vestiário. E fiquei ali na escadinha do vestiário e vi as pedras voando. E o narrador me chamando. Alô, Marcelo Batista, tem informações do gramado? Eu falei, informação porra nenhuma. Eu tenho que cuidar da minha integridade. E ficava, meu. Se vier alguém aqui, eu desço um porrete, meu. Ele falou, não tô nem aí, meu. Pô, uma vez como repórter de campo, eu quase tirei o Júnior. O Júnior Maestro. O que é o comentarista hoje da Rede Globo. Eu quase tirei ele de uma final. Do Brasileirão. Porque eu trabalhava pela Transamérica como repórter de campo. Naquela época, o repórter entrava em campo, né? Entrava em campo e tal. E aí, o Júnior, a final no Maracanã, Flamengo e Botafogo. E aí, o Júnior tava lá, né? Dando aquela aquecida, correndo pra um lado, correndo pro outro. Aí, o narrador falou, Batista, vai lá, vai lá, fala com o Júnior. Vai lá, fala com o Júnior. E aí, eu fui correndo. Mas eu fui num pique. E bem na hora que eu tava chegando perto dele, ele botou o pé pro lado assim, eu vim, mas pisei. A hora que o pé dele foi pro lado, o meu tava chegando. Acidente. Meu, mas eu pisei no tornozelo dele, meu. Mas deu uma virada no tornozelo dele e falei... Eu falei, Júnior, dá uma palavrinha pra gente aqui. Ele falou, vai tomar no cu, moleque. Não vou falar porra nenhuma. Meu, e saíram nem... Eu falei, nossa. Aí, até o narrador falou, olha aí, quase você tirou... O repórter que quase tirou a estrela do filme. Quanto ano você tinha nessa época? Eu tinha, acho que... Isso aí foi em 92, acho que eu tinha 21 anos. No moleque de tudo, velho. Eu falei, meu, quase tirei o cara da final.